Música Orto Promete, se colhe ao governo a total atenção no desenvolve educação. Sábado, reitor Cira, Rússia Universidade Privada Cira e Edile, a Sorumalo, o Presidente da República eleito José Ramos Horta, o de Kulia Conabá, Progresso Universidade Privada Cira e o processo de desenvolvimento e o setor educação. Reitor Universidade Ayubia Teten, encontro Né, o de Kulia Conabá, se serviço a mútuo com o Horta Bafuturo, liuliu a Tuhareba Plano Nebediak e o setor educação, qualidade de recursos humanos, não mostro problemas sociais e a Timor-Leste. Já estou à minha disponibilidade nesse livro de instituição de ensino privado, até o serviço a mútuo com o Sr. Presidente eleito, o de Kulia Conabá, que é o setor educação, eleva a qualidade de educação e a Timor, e já estou a moça no embalo para o Sr. Presidente eleito, até o Kulia Conabá, liuliu em termos de educação em geral, em termos de Kulia Conabá, qualidade de recursos humanos e a Timor, Kulia Conabá, problemas sociais e a Timor, e a mim cumprimenta a minha comitência, até o serviço a mútuo com o Sr. Presidente, a mútuo com o governo, até o que a Rêba Oin, e a gente está em casa com o povo Kulia Conabá, com o povo Kulia Conabá, mas a gente está em casa com a nossa onda, e a gente está em casa com a nossa onda, até o que a gente está em casa com a nossa onda. Em termos de ensino superior, e aí também o ministério de ensino superior, há lendeu aí para o ensino superior e a Timor. A mim a cara congratulou o ministério de ensino superior, para a SERN dye apoio своих. Então é muito importante gerar fundos de o público, gerar fundos de students, gerar fundos de estudos de Okay para a Est сложness e a Málicos de Síria, e a Bolsa de Estudos de Docentes. O esforço não tem que ser reconhecimento, não é? O governo tem que ser diácona. Mas nós precisamos reconhecer que a área de educação seja fraqueza para a área. Educação não tem que ser ensino superior, mas começam a ser ensino preescolar, ensino superior, ensino recorrente, não temos parte dessa educação. A área de educação não tem que ser foca. A área de educação não tem que investir em recursos humanos. A área de educação não tem que ser importante. A área de educação não tem que ser importante. Clementino Maia, Jaime dos Santos, D.M.N.